Enel, principal distribuidora de energia do Brasil! Cinema presente na praça! É um incentivo para aquelas crianças também que não têm condição de ir, porque a gente ainda vê muito disso hoje em dia. Parabenizar vocês que tenham um trabalho muito legal. Eu, quando era pequenininha, sempre gostei de ler o Gibi da Mônica, que é muito bom para incentivar as crianças. Vamos embora para o cinema! Pela primeira vez! E foi show! A experiência é ótima! Tchau!